Escândalo em Sintra. Será a Basílio Horta amiguinho dos russos e dos iranianos? Vim aqui no carro, para ouvir a rádio observador, para ouvir a voz deste senhor. Chama-se Ricardo Leão. É, a partir de agora, presidente da Federação de Lisboa do Partido Socialista e também é presidente da Câmara Municipal de Louros. E estou a fazer esta intervenção para apelar ao PS que tenha vergonha e a este senhor que manda na FAU, acho que é assim que se chama de Lisboa, para terem vergonha por dois motivos. Primeiro, porque é público, vem na comunicação social, e eu tenho aí o recorte do jornal, é público a Câmara de Sintra, dirigida por Basílio Horta, eleito pelo Partido Socialista que este senhor agora representa, anda a apoiar empresas da Federação Russa, empresas tecnológicas da Federação Russa. Deviam ter a vergonha na cara. Quer o presidente da Câmara Municipal de Sintra, quer o Partido Socialista que o mantém e que o escolheu e que o pôs à votação em Sintra, deviam ter vergonha por andarem a apoiar, segundo diz a comunicação social, segundo diz, e eu, isto já lá está, desde sexta-feira publicado, eu andei à espera, até me disseram, até não dizes nada, e eu respondi, segunda-feira digo, segunda-feira digo, estive à espera que desmentissem, na esperança que fosse mentira, na esperança que houvesse um desmentido. Não vi desmentido nenhum, e então resolvi agora vir falar, porque como vi este senhor aqui na Rádio Observador, já vou falar de outro assunto que ele aqui falou. a apoiar ao senhor Ricardo Leão, presidente da FAUL do Lisboa, do Partido Socialista, que esclareça o assunto de uma Câmara dirigida pelo PS, andar a apoiar empresas tecnológicas da Federação Russa. Deviam ter vergonha, deviam ter vergonha, e deviam vir ao público esclarecer o que é que se está a passar. O senhor Basile Horta devia dizer o que é que se está a passar. Aqueles do PS que estão à volta do Basile Horta, aqui em Sintra, deviam vir dizer o que é que se está a passar. A própria oposição em Sintra, já devia ter tomado uma posição sobre isto, e não disse nada, não os ouvi dizer absolutamente nada. E pois querem que considerem que são oposição, não são. Mas pronto. Entretanto, segunda coisa que eu ouvi este senhor dizer, diz que o PS anda à procura de nomes fortes, para apresentar em Lisboa e em Sintra, porque são duas câmaras importantíssimas, Duarte Cordeiro, mas será Duarte Cordeiro, e ele diz, bom, é uma hipótese e tal, em Lisboa ou em Sintra, mas ele ainda não decidiu sequer ser candidato. Até isso for onde é que é? Bom, não se sabe se é em Lisboa, se é em Sintra, ou se é sequer candidato. Mas o que é que fica daqui? Fica daqui a falta de respeito pelos sintrenses. A falta de respeito que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata têm tipo pelos sintrenses. A enorme falta de respeito. Acham que os sintrenses não têm ninguém em Sintra capaz de ser Presidente de Câmara. E então têm que pôr um nome sonante, não é? Uns andam com o Goxa, o que eu acho que é perfeitamente mentira, porque nem o Goxa devia de aceitar uma coisa dessas, porque era ridículo, era tão ridículo. Pôr o Goxa, o PSD, pôr o Goxa em candidato de Sintra, como seria ridículo, teve aí como convidar o Marco Almeida para ir apresentar o Big Brother. Mesma coisa, o ridículo era o mesmo. São os dois muito bons, mas cada um na sua área. Marco Almeida será o único candidato bom que o PSD pode apresentar em Sintra, e o Goxa é um bom candidato, não é para Big Brothers, é para melhor, é para programas de conversa, etc. Não é candidato, é apresentador. É um bom apresentador de televisão. Cada um no seu setor. Agora, andam a brincar com os sintrenses. O Partido Socialista não consegue ter um nome de Sintra para candidato. Epá, vamos lá ver. Não há aqui ninguém em Sintra. Então, aquele senhor que é vice-presidente, o Sr. Bruno Perreira, não tem categoria para ser presidente de Câmara? Até ele tem categoria para ser vice-presidente. Andaram a brincar com os sintrenses. Dizer que não há procura de um nome para candidatar em Sintra é a mesma coisa que dizer que o vice-presidente não tem categoria e que andaram a enfiar a toca aos sintrenses enquanto estão a manter, e vão manter ainda mais um ano, como vice-presidente. Ponham-no como candidato. O homem é de Sintra. O homem é de Sintra. Ponham-no como candidato. Assim como o PSD, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que opõe Marca Almeida como candidato ou então volta a perder as eleições de certeza absoluta. Mas isso é um problema dos partidos. Eu, como Sintra, só há uma pessoa em quem votarei. Em Marca Almeida, seja eu candidato em que partido for. Eu votarei Marca Almeida, seja em que candidato for. E mais. E se ele não for candidato, se for candidato como independente, votarei nele ainda com mais satisfação. E quero que ele ganhe. Se ele não for candidato, o que eu vou fazer é anular o voto de cima a baixo. Não votem absolutamente ninguém e farei uma campanha a apelar às pessoas que façam o mesmo. E que nunca na vida votem naquele partido que recusou a pôr como candidato o único Sintra. esse capaz e que já deu prova de ser candidato, que é Marca Almeida. Em relação àqueles que gostam do PS e são do PS. Acho que também se vinham a revoltar contra aquilo que eu ouvi e dizer, não, a gente quer como candidato o Bruno Pereira, porque ele é vice-presidente, o presidente não se pode voltar a candidatar, então que suba e que seja candidato. Agora é esta, de andarem à procura de capatazes para porem aqui a tomar conta como se fosse uma quinta é realmente grave e incomoda-me quando o ouço. Mas aquilo que me leva aqui a este senhor que está aqui a falar, Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures e agora presidente da FAU de Lisboa, é dizer-lhe e perguntar-lhe o que é que o senhor pensa da Câmara de Sintra andar a apoiar empresas tecnológicas da Federação Russa. Que vergonha! Veio na comunicação social, ainda não foi desmentido e se for verdade é uma vergonha e o Brasil Horta nem devia acabar o mandato, devia ser já corrido de Sintra para fora e da Câmara Municipal para fora se isto for verdade. É a minha opinião. Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Segue pelo correio para a sua casa para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal o que inclui regiões autónomas não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquiri-lo através do site da Editora Âncora. Segunda edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a Editora ou então contactar através do e-mail geral arroba âncoraeditora-traço.pt 5, 10, 15 15 anos de Saloia TV